Pai, 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 Mamãe, Madre, Mamãe, Madre, Cémia de видos. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí a gente voa o 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